Música Você está sendo filmado Você vê que ele desseca só a metade Isso é coisa do champinha Era temido Olha lá, foi Pula só até ela mata ali, cara Pela, pela Música Quando ele chegou que nós abrimos o arame farpado, ele entrou, ele mudou completamente. Ele aparentava um animal buscando uma presa. E eram dois corpos em putrefação. E ele falava que realmente ele judiou dela a noite inteira. O que a todos nós causou muita tristeza é ver a foto de uma menina cheia de vida ali e posteriormente ver o que restou. Foi no segundo semestre de 1998, eu inclusive estava em gozo de férias, quando eu fui convocado pelo nosso diretor para que retornasse, visto a detecção de um indivíduo que estava matando na região do Parque do Estado, ou um serial killer. Eu era o delegado responsável por uma parcela daquela região. E como o caso exigia urgência e uma determinada experiência, então eu fui convocado para dar continuidade aos trabalhos dos colegas que estavam já envolvidos naquela investigação. Curiosamente, a última que foi encontrada, a Selma, ela jazia com o seu corpo, o seu corpo havia sido amoldado a uma posição, que com certeza ela não havia morrido daquela forma. E logo ao lado, havia um outro cadáver, já em decomposição. Nesse dia, eu estava de plantão no IML Central, da Teodoro Sampaio, e recebi os corpos das duas vítimas, como sendo desconhecidas, e eram dois corpos em putrefação. Praticamente, dois ou três dias após o encontro desses dois corpos, foram encontrados mais dois corpos, também, no sexo feminino. Um, praticamente, ao lado do outro. A gente já estava envolvido porque acaba existindo aquela suspeita de que teria sido mais dois corpos encontrados, e se referia a este caso. Então, não tivemos dúvida de que havia um indivíduo que estava agindo naquela região e matando mulheres. Francisco era uma pessoa que conseguia chamar para si a atenção, que gostava de chamar a atenção. Era um exímio patinador, fazia verdadeiros shows de patinação no Parque do Ibirapuera, não só lá, mas em todas as localidades por quais passou, tanto que tinha o apelido de Chico Estrela. Trabalhava como motoboy, tinha praticamente uma vida normal, era bastante querido pelas pessoas que o rodeavam, tanto na empresa de motoboy como no parque. Filho caçula de pais simples, sendo pai pescador, viveu a sua infância na cidade de Guaraci, interior de São Paulo, pescando com o pai, fazendo pequenos trabalhos aqui, ali e acolá, com o intuito de conseguir algum dinheiro. Uma pessoa de vida normal, como qualquer brasileiro, de vida, vai, sacrificada, que tem que pegar sua condução para trabalho, não demonstrava qualquer problema. O psicopata é aquele indivíduo que não é nem doente mental e nem normal mentalmente. O doente mental é muito fácil de ser reconhecido, porque ele delira, ele alucina, ele tem um comportamento muito estranho, que chama a atenção das pessoas, às vezes um comportamento até bizarro, que chama a atenção e ele é reconhecido como uma pessoa estranha. Agora, o psicopata, como não tem essas características de delírios, de alucinações, desse comportamento estranho que as pessoas notam com facilidade, esse indivíduo, ele tem um comportamento social como se fosse um indivíduo normal mentalmente. Só que ele não é, porque ele tem determinado tipo de comportamento, determinado tipo de ato, que este ato que ele pratica são atos que os indivíduos normais não praticam. Só que em algumas oportunidades, chegou a demonstrar uma certa violência. Como o relato do proprietário da empresa, em que o indivíduo foi fazer uma brincadeira com ele a respeito de homossexualidade, ele acabou espancando violentamente o sujeito. O psicopata tem sinônimos que eu acho até melhor. Eu gosto de chamá-los de condutopatas, porque a patologia, a deformidade, a pateia, a patologia, ela está na conduta. Portanto, o termo condutopata mostra que é um indivíduo que tem uma conduta comprometida. O Francisco é um monstro. É um ator, sujeito envolvente, com uma conversa boa. Ele se tornava, se adequava à necessidade, à carência daquela moça. Então, eles usam desse expediente, digamos assim, sedutor, para conseguir os seus objetivos. E ele usava desse expediente, esse especificamente, ele usava desse expediente, e a partir de um determinado momento, no qual ele se sentia totalmente, digamos, inatingível, então ele se revelava, ele revelava aquilo que de fato ele é, que é um condutopata, um psicopata de extrema periculosidade. Elas diziam que foram atraídas, as sobreviventes, que foram atraídas por um indivíduo que prometia uma carreira promissora como modelo fotográfico. E dizia que inicialmente elas iriam fazer um trabalho junto a uma multinacional de cosméticos. E ali, levadas ao Parque do Estado, foram violentadas brutalmente. Ele era tão cruel que mexia com o lado mais íntimo das pessoas, que é o querer ser, a vaidade. O psicopata é um indivíduo altamente egoísta. Ele não tem, ele não pensa no próximo. O psicopata, ele não tem, por exemplo, quando ele mata uma pessoa, ele não tem ressonância afetiva. O que interessa para o psicopata é a satisfação pessoal. Ele relatava que quando ele acordava com aquela vontade, não havia 15, 15 dias ou o que fosse. Ele acordava com a vontade, ele... Ou talvez vontade sexual, coisa assim, ele acordava com aquela predisposição. Então não tinha a série de 5 em 5 dias, 10 em 10 dias, de mês em mês. Acordava com a predisposição, ele ia e tentava. E se conseguisse atrair a vítima, uma vítima, ele a matava. O serial killer, propriamente dito, é aquele que mata de maneira semelhante, mas com espaços de tempo. E aquele que mata seriadamente, com intervalo de tempo entre uma morte e outra, normalmente são esses conhecidos como psicopatas. O Francisco, um dos problemas dele, ele não conseguia manter ereções prolongadas. Então ele sentia muita vontade que a vítima não desse um parecer sobre o potencial dele como homem. Então ele primeiro as matava e só aí conseguia obter prazer. Será que essa pessoa, ela tinha ereção? Porque não foi encontrado vestígios de espermatozoide. Então será que ele conseguia estuprá-las pós-morte, mesmo assim? Será? A necrofilia é um dos mais deturpados distúrbios do instinto sexual. A necrofilia é um extremo do comportamento anormal sexual. Eu acho que a necrofilia, ela é a síntese de toda a deformidade sexual que pode existir. Porque, na verdade, é você ter um ato sexual com um indivíduo, uma pessoa, enfim, já falecida e ainda ter prazer com isso. Houve relatos, inclusive, por parte dele mesmo, que após ter matado a sua vítima, ele ficou horas e horas beijando-a. Ele contou algo que, para ele, quando estava sendo interrogado, a gente notava que ele estava sentindo prazer naquele momento. Ele dizia que a vítima estava despida, ele havia salivado bastante o corpo dela, era uma noite de lua cheia, era uma clareira, ele olhou numa certa distância e viu que o seu corpo renuzia ante a lua cheia. Inclusive, ele disse que ele matou a moça, no dia seguinte ele voltava. Ficava mais uns momentos beijando o cadáver. Até que, quando entrava em decomposição, ele abandonava, porque não tinha mais condições. Essas vítimas sobreviventes, as descrições, as mesmas, das vítimas que foram identificadas, que no caso da Selma, que foi a primeira a ser identificada. Nós chegamos a colocar as fotos das sobreviventes e das que haviam sido mortas. Todas eram semelhantes entre si. Eram moças de cabelos longos, algumas encaracoladas, mas longos, morenas, claras ou pardas, e com corpos voluptuosos. Todo psicopata, serial killer, ele tem um determinado padrão de comportamento. Neste padrão de comportamento, destaca-se o tipo de vítima. Normalmente, sempre de uma mesma faixa etária, normalmente com o mesmo tipo de visual, e normalmente com o mesmo tipo de procedimento na hora de matar. Isso é típico, porque isto faz parte de um imaginário pessoal dele. Isso faz parte de uma vivência pessoal dele, ligada a algum tipo de desejo. Então, quando ele fez a descrição dessa ex-namorada, essa descrição era fiel à descrição das vítimas, tanto as sobreviventes, como as mortas que haviam sido identificadas. Então, encontramos aí o nascedor dessa revolta dele, dessa perversidade dele. Talvez ele, maltratando essas moças, humilhando, seria uma maneira de punir essa primeira namorada. A primeira vítima que foi relatada pelo Francisco, que depois veio a se confirmar com o encontro do seu cadáver, que inclusive foi a última vítima a ser encontrada, a primeira vítima que foi morta foi a última. Foi após o Natal de 1997, que ela foi abordada na estação Jabaquara, do metrô, pois ela havia passado o Natal junto à Casa dos Patrões e ia passar o Ano Novo com os familiares. E ela foi abordada no Jabaquara e foi atraída pelo Francisco para o Parque do Estado e a Ilin foi estrangulada pelo mesmo e também violentada. A primeira vítima, normalmente, é a mais difícil. Mas quando eles vão caminhando nesse percurso do crime serial, eles vão melhorando a sua forma de delinquir. Porém, eles vão ficando, em português, claro, mais folgados. Eles ficam mais folgados. E aí é que aparecem os principais indícios e por ali eles são presos, não é? Então fizemos um quadro, um grande quadro, com o mapeamento da região e ali começamos a pontuar os locais do encontro dos corpos e bem como dos ataques às vítimas que sobreviveram. E as vítimas que sobreviveram deram uma descrição de como seria esse indivíduo. Acho que o preponderante para a investigação foi a prima de uma das vítimas. A prima, antes de desaparecer, efetuou um telefônema a ela na estação Jabaquara do metrô e disse, olha prima, eu estou aqui com um rapazinho que está me oferecendo uma carreira como garota propaganda dessa multinacional, dessa de cosméticos. E eu vou com ele. Esse seria um tipo de código entre elas de que a moça, a vítima, havia se interessado pelo rapaz. E ela sabendo o gosto físico dessa prima, ela delineou que provavelmente o rapaz era moreno, cerca de 30 anos e teria um físico bom. Nós tínhamos realmente um retrato falado dele, das vítimas sobreviventes. Da imprensa em divulgar essas informações, deu resultado. Nós recebemos, dentre vários telefonemas, um que chamou bastante atenção e foi preponderante. Uma moça que pedia sigilo absoluto sobre a sua identidade. Conversamos com ela, ela falou, olha, eu só vou falar uma coisa. Eu fui abordada na estação do metrô Cé. Um rapaz ficou me prometendo um monte de coisa, que eu era bonito e que eu era, podia ser modelo fotográfico. Eu não me interessei, eu estava com um problema muito sério com o conjugal. Saí da estação, ele insistiu, veio ao meu encalço, até que eu disse que não queria, que eu ia acabar chamando a polícia. Então ele falou, olha, se você mudar de ideia, você me liga. E deu o telefone e pôs o prenome Jean. Ela passou esse telefone para nós, esse número telefônico, e bateu na empresa de motoboy, embaixo do viaduto Alcântara Machado. Chegando lá, nos deparamos com o proprietário dessa empresa, ele disse que desconhecia Jean, mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Teve um funcionário nosso que foi embora, pegou suas coisas, repentinamente, sem dizer nada, foi embora. Aquele indivíduo, que foi identificado como Francisco, foi quando esse proprietário, inclusive, ele deixou essa carta, e ao lado, esse jornal. Os policiais cederam a carta, que dizia, mais ou menos, que ele pedia desculpa ao patrão, que ele havia sido muito ajudado, mas que ele ia lamentar, mas ele tinha que ir embora. Porque o seu tempo ali havia encerrado. E no jornal, o retrato falado do Francisco. Os policiais aí indagaram com mais minúcias, o proprietário até que ele falou, inclusive, vocês não são os primeiros policiais que vêm procurá-lo. Não são os primeiros? E quem veio procurar? Quem? Foi a delegacia do bairro? Não, DHPP mesmo. Delegacia de pessoas desaparecidas. Parece que uma namorada dele desapareceu. E posto do nome dele, aí nós pegamos toda a qualificação, todos os dados qualificativos dele, fomos até a delegacia de pessoas desaparecidas, e constatamos a existência de um auto de investigação referente a uma moça que havia desaparecido, a senhorita Isadora Frenkel, que havia desaparecido, desaparecida naquele ano mesmo. Então, pegamos uma cópia daquele procedimento e a fotografia do Francisco de Assis Pereira, que assim figurava o seu nome naquele auto. E por que ele apareceu naquela investigação? Porque ele foi efetuar compras em lojas especializadas em patins, surf, etc., e foi emitir aquele cheque que já estava assinado. A moça naquele instante falou, olha, dá para você colocar o seu RG na parte de trás do cheque? Ele, na hora, creio eu que tenha se atrapalhado, porque não esperava esse tipo de exigência, ele colocou o seu próprio RG. Então, o que ocorreu? Os policiais identificaram nessa investigação o Francisco. Ele foi trazido à delegacia, foi exaustivamente interrogado, ele alegou que era da namorada dele. Os policiais não tinham outros subsídios, mesmo que a moça ainda continuava desaparecida, não havia um cadáver que comprovasse um homicídio. Então, ele foi liberado. Ele foi liberado e as investigações prosseguiram. Quando nós chegamos nessa documentação investigativa que tramitava, nós ampliamos a foto do Francisco e eu e o investigador-chefe da equipe fomos nas residências de todas aquelas vítimas sobreviventes. E, realmente, no primeiro reconhecimento foi, não sei se eu posso dizer dessa forma, emocionante e empolgante ao mesmo tempo. conversamos com ela, tudo. Ela, naquele momento, chupava um sorvete, quer dizer, estava muito à vontade, talvez nem crendo que houvesse algo importante a ser dito, né? Nós espalhamos várias fotografias de indivíduos. Foi quando ela olhou a foto, deu um sorriso e foi direto. Esse daqui, do Francisco. Nós já sabíamos que ele era suspeito no desaparecimento de Isadora Frankel. Havia se evadido quando a imprensa veiculou o retrato falado. Aquela carta que era comprometedora, fazendo a ligação de tudo isso. Olha, na hora, eu e o investigador, até hoje, em recordagem, era um misto de alívio, de euforia. Mas, bem passada essa euforia inicial, fizemos a intimação a ela. Amanhã, por gentileza, se possível, hoje, vá até o DHPP. Ela disse que só tinha condições no dia seguinte. Daí fomos a diadema e assim por diante. Todas as vítimas sobreviventes reconheceram o Francisco. No decorrer também dessas investigações, é que o proprietário da empresa entra em contato no meu telefone. Fala, Sérgio, dá para você passar aqui na empresa? Chegando lá, ele mostrou um vaso sanitário quebrado. Parece que tem um vaso sanitário quebrado. Fala, não. O problema é o que tinha nele. Havia um fragmento de osso bovino, de costela, de bovina, e havia um documento, uma carteira de identidade ali. Para a nossa surpresa, estava ali a carteira de identidade da Selma, a última vítima, o Francisco. O país inteiro se mobilizou nessa procura, mas o Francisco não era encontrado. Nós nos reunimos, que foi um muito prazer para mim, e com algumas características bio, psico, socioculturais do maníaco, do maníaco, Para que nós pudéssemos, digamos, juntos, traçar algumas possibilidades e afastar outras de onde ele poderia estar. Porque ele estava sumido. Quando então houve o chamamento de uma emissora, que o indivíduo mais procurado do Brasil havia sido preso. uma cidade do Rio Grande do Sul e já havia sido confirmada ser ele o Francisco de Assis Pereira. Chegamos lá no Rio Grande do Sul, o Francisco foi apresentado a nós, só que o assédio era muito grande e não houve condições de conversar com ele. Ele só falava, não fui eu, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou vítima, eu sou vítima. Foi decretada a prisão preventiva. Então, quando eu estava retornando do fórum, com o mandado de prisão, que ensejaria na sua transferência para outro, um para um presídio mesmo, foi quando eu recebi o contato telefônico e falou, olha, corre aqui para a delegacia que ele quer falar com você. Chegamos lá, correndo, fui para a carceragem, falou, eu quero confessar. Era uma sexta-feira, eu quero confessar. Ele passou a confessar. Confessou detalhadamente todos os delitos e se comprometeu a levar-nos onde estava o corpo de Isadora Frankel, que praticamente fecharia toda a investigação. Porque os demais corpos nós encontramos. Esse, ele levaria. E fomos para o parque do estado. Quando ele chegou, que nós abrimos o arame farpado, ele entrou, ele mudou completamente. ele aparentava um animal buscando uma presa. Subimos, andamos uns, acho que uns 500 metros para matar dentro. Havia uma primeira clareira. Aí ele explicou, quando eu entrava, passava pelo arame farpado, eu já estava julgando a moça. Eu já, mentalmente, ele dizia, sua sem-vergonha. Quando chegava na primeira clareira, 500 metros adentro da mata, aí ele sentenciava a moça. Você vai morrer. Só que ele não dizia isso a ela. Ele passava a agredi-la. Já com socos, pontapés, tapa no rosto, puxões de cabelo, etc. E humilhando mesmo. Chegava a cuspir no rosto da vítima, etc. E para desespero maior delas, ele mostrava os cadáveres que estavam próximos. Se você não for boazinha comigo, olha o que vai acontecer com você. Elas não foram boazinhas. Então você tem que ser boazinha. Aí ele entrou à direita naquela clareira, andou mais uns 200 metros. Havia uma outra clareira, essa menor. Foi quando ele falou, é aqui que está. o mato costuma amarelar, né? Então ficava, mas onde? Ele foi direitinho onde estavam os restos esqueletizados da vítima. A brívia falou, está aqui. Foi encontrado aquele esqueleto, né? Os restos mortais. Foi feita a perícia ali mesmo. E terminando aí, fomos formalizar o interrogatório dele. O garoto entrou à mata para procurar uma pipa que viu cair dentro do parque do estado e aí ele adentrou à mata. Quando ele adentrou à mata para procurar a pipa, a pipa estava próxima ao corpo da Selma, que estava numa posição terrível. ele viu o cadáver da Selma, foi acionada a polícia militar, então foi assim o primeiro corpo. Esta vítima em questão, a Selma, ela tinha evidências de estrangulamento, de uma morte por asfixia e de mordidas no corpo em vários locais, nos braços, uma região do tórax, no quadril e nas pernas. O segundo corpo, cerca de dois dias após, o senhor que havia armado arapucas ali no parque do estado, querendo capturar passarinhos, foi quando ele foi pegar uma dessas arapucas, ele sentiu um cheiro forte e resolveu vasculhar, averiguar, e lá encontrou os outros dois corpos. Daí que houve a certeza de que alguém muito mal estava agindo por ali. Uma das vítimas que chamou a atenção é que o início da putrefação dela estava na parte ventral, ou seja, da frente do corpo e o dorso estava preservado. Ela estava com uma mini blusa, porém, como ela já estava num estágio avançado de putrefação, onde a estimativa de morte dela era de 90, 120 dias, então ela já estava assim. Estava todo esqueletizado o crânio, existia parte do tórax também, inclusive as duas vítimas da qual eu necropsiei naquele dia. Uma das vítimas tinha os dentes todos rosados. Isso na literatura faz com que haja indícios de uma suposta morte por asfixia. nós encontramos em uma das vítimas através de imagem fotográfica, nós ampliamos essas fotografias e nós conseguimos perceber marcas de mordida na pele de uma das vítimas. Por sorte, na época, o encontro desse cadáver permitiu que essas evidências ainda estivessem presentes e foi realizado um molde do sinal da mordida e no caso do suposto assassino, que era o Francisco, aí foi realizado também um mapeamento dentário e ali feito um confronto através de técnicas. Nós observamos que as marcas de mordida foram feitas em vida, porque nós observamos em volta das marcações dos dentes ali na produção da pele, você observava áreas equimóticas, né, avermelhadas em volta, mostrando-nos que foi feito antes da morte. Uma das declarações dele, ele começou a morder e depois começou a sentir a vontade de arrancar a pele para engolir, para mastigar o canibalismo. O indivíduo perverso, psicopata, ele obedece um ciclo de atuação. Ele chega num lugar, ele observa, ele conhece o lugar, passa a admirar os seus alvos, aí ele passa a agir, ele age não matando, inicialmente. E depois ele entra no ciclo de matar, passa a matar, 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 matar. Então, há relatos de ataques de 1996. Ele não estava no ciclo da morte. Uma delas, inclusive, ela se questionava até a época do interrogatório dela, como ela podia ter sido tão trouxa. Ela se olhava no espelho, como eu fui ser tão trouxa. O Francisco a encontrou na fila do cartório, passou uma conversa nela, foi até a estação de abaquara do metrô, foi até lá, viu que eu estava aguardando. Chegou até lá, eu vou nessa moça, você demorou, eu estava com a equipe toda, tinha uma van aqui esperando você, você demorou para chegar, ela foi mandar, você que sabe, se você quiser vir, você vem na minha moto. Foi até o, a imigrantes, desceu da moto, ele pegou, vamos lá, que olha, eles vão passar aqui de volta, que eles já fizeram a tomada aqui, agora eles vão fazer do outro lado, mas eu vou pedir para eles virem aqui te buscar. Vamos lá comigo, atravessaram a imigrante, foram lá no telefone, fingiu que ligou, falou, voltaram e falaram, vamos fazer assim, vamos fazer um ensaio, porque vai ser assim na floresta, vamos fazer um ensaio, você trouxe um biquíni, trouxe também um calção de cóton, aí eu trouxe, está aqui, entrou, chegou lá, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você pega esse calção, fala a marca de uma empresa, Lycra é tal, fez por três, na terceira, ele socou-lhe a cara, deu-lhe um soco, acho até que havia arrebentado o nariz, que dada a violência, começou a já sangrar, ele já continuou batendo nela, bateu, bateu, bateu bastante no rosto dela, vasculhou na bolsa dela, veio uma tesoura, essa tesoura foi usada como arma, ó, já matei um monte de mulher, se você não for boazinha, você vai morrer, tal, 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 ela foi obrigada a fazer relações com ele, e aí ele amarrou o próprio cordão da bolsa dela, certo, e falou, agora você vai contar de um até dois mil, se você sair antes e eu tiver aqui fora, aí eu vou te matar, aí eu vou te judiar mais ainda e você vai morrer, tá? Pergunta, você contou? Pô, ela falou que se mandasse contar até dez mil, ela contava, e realmente só saiu quando chegou no dois mil, aí ela saiu completamente despida, se jogou na frente dos carros, alguns carros desviaram, acharam que era louco, até que passou um ônibus, aí o ônibus parou, pô, o que tá acontecendo? O motorista, era uma época meio fria, pôs uma jaqueta nela, levou-a pra delegacia mais próxima, que no caso foi levada até Diadema. Foi o caso de uma garota, uma daquelas duas que foram encontradas pelo COE. Tratava-se de uma moça de 16 anos, fazia parte do movimento punk, ele a encontrou de fronte a uma galeria de onde vendiam discos, músicas, na época CDs, de rock, e ele percebeu aquela garota, ele se aproximou dela, passou aquela cantada agradável, ela infelizmente acabou acompanhando-a, chegando naquela clareira, ele passou a espancá-la violentamente, batia muito no rosto dela, só que era muito tarde, acabou anoitecendo, e o Francisco se perdeu. Então essa moça ficou a noite inteirinha com o Francisco. E ele falava que realmente ele judiou dela a noite inteira. Quando ele passou a violentá-la, ela caiu, ele tirou o cardaço do coturninho dela e amarrou no pescoço. então ele ficou a noite inteira andando com ela, como se prende um cão, um cachorro, a noite inteira segurando-a pelo pescoço com aquele cordão, até que acabou se encontrando na parte que ele conhecia, mostrou todos aqueles cadáveres, a moça não falava nada, até ele dizia, não, ela estava quietinha, ela chorava, mas quando eu cheguei em uma parte que eu mostrei que só tinha um cadáver, ela olhou para mim e falou, olha, posso te pedir uma coisa? Não bate mais no meu rosto. Faz o que você tem que fazer, mas não bate no meu rosto, deixa o meu rosto assim. Eu falei, tudo bem. Ela pegou, olhou para mim, ele estava mais atrás dela, ele relata que ela olhou para mim, pediu, eu falei, tudo bem, ela mesmo se ajoelhou, então ela sabia que ia morrer. Aí eu peguei o cardácio, quando ela estava ajoelhada, coloquei meu joelho aqui no pescoço dela, puxei o cardácio e comecei a apertar. Pô, mas aí apertando, 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 até que ela caiu no chão, ela não deu um grito, não deu nada, aí eu percebi que ela estava morta. Eu tirei a roupa dela, fiquei com ela lá, tudo, etc. No dia seguinte, voltei, e sabe que pelo menos até todos nós causou muita tristeza é ver a foto de uma menina cheia de vida ali e posteriormente ver o que restou. Aí o filho falou, ô Francisco, ô meu irmão, explica isso daí para mim, vai, mano. Porra, você é um cara desse jeito, uma moça bonita, explica qual que é o segredo aí. Claro, o seguinte, eu ficava andando no metrô, Jabaquara, Santana, Jabaquara, Santana, Jabaquara, Santana. Mulher, é fácil de saber quando ela está com um problema, ela fica de cabecinha abaixo, eu estou no metrô, olhava, cabeça abaixo, e me agradava, se ela fosse bonita, me agradava, eu já chegava junto, começava a conversar, ela achava que eu estava dando informações, mas na verdade, eu estava tirando informações, como assim? Doutor, eu estou lá falando um monte de coisas que não tem nada a ver, aí eu percebo que ela gosta de automobilismo, eu viro o Ayrton Senna, se ela gostar de avião, eu viro piloto de avião, se ela gostar de televisão, eu viro o Tarcísio Meira, e daí eu vou por diante, eu levo embora. Falei, então foi assim que você levou a todos? Falei, não, foi assim mesmo. No dia da transferência do Francisco, havia um clamor público muito grande, as pessoas gritavam, mata, 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 muita gente na frente do prédio. Nesse inteirinho, o Francisco, ele pediu para fumar, soltamos uma algema dele, estava fumando. Nesse momento, chegou uma moça, quis conversar com o Francisco, insistia, insistia, eu fui perguntar ao Francisco, ele estava meio fumando, dessa forma mesmo. Falei, Francisco tem uma moça assim, ela está aí, deixa eu terminar o cigarro, por favor. Terminou, pode mandar ela entrar, que ela já havia sido revistada. Falei, não, só um momento. Olha, não só eu vi essa transformação, todos os policiais que estavam em volta, viram essa transformação do Francisco. Ele foi forte, ele foi diminuindo, diminuindo, parece até que foi ficando mais claro. Agora pode mandar ela entrar. A moça entrou muito nervosa, porque você fez isso, você ia me matar também, tudo. O Francisco olhou para ela, e falou, olha, era uma força, que fazia com que eu fizesse isso. Desculpa, eu quero que você me perdoe. Começou a falar com ela. Olha, para isso em resumo, ao final da conversa, essa moça estava chorando, pediu, se nós permitimos, que ele desse um beijo na testa dele. Perfeito, ela abraçou, deu um beijo na testa dele, no rosto dele, ela se despediu chorando, saiu chorando de lá. Em seguida, ele estava com capis baixa, ele pediu mais um cigarro, foi dado o cigarro, ele voltou ao normal. Após a confissão dele, ele cooperou plenamente. No entanto, as vítimas vivas, ele negou todas. E há uma explicação. O Francisco, para isso estar nos autos, todas elas relataram, ele pedia a introdução de dedos nele. Então, ele negava. Foi reconhecido, disse que só matou. Ele foi julgado pelas onze, condenado por nove ou dez. Uma delas foi descartada, porque ele não confessava, certo? Não houve, embora tenha sido encontrado próximo aos demais cadáveres, não houve um liame que ligasse ao Chico, mas também pelas características físicas. Realmente, diferia muito e bastante das demais. Indivíduos como o maníaco do parque, eles, nos manicômios, na vida real, exemplos como o do maníaco do parque, eles não minguam. Mostram que esses indivíduos, quando eles voltam à coletividade, eles voltam a delinquir. não há possibilidade técnica de hoje, pelo menos hoje em dia, até esse momento dado da história, de, por exemplo, um tratamento, uma injeção, um remédio que dê a esses indivíduos sentimentos superiores de compaixão, de piedade, de altruísmo, que faça com que eles se arrependam. Esses indivíduos não se arrependem. e pessoas que não se arrependem, elas não têm capacidade de, vamos chamar assim, digerir o crime, a gravidade do crime que eles praticaram. Portanto, eles, quando ultrapassaram uma determinada linha, e o maníaco do parque ultrapassou, eles não voltam mais a ser indivíduos recuperáveis para a sociedade. Infelizmente. Em medicina, existem doenças incuráveis, infelizmente. E esses indivíduos criminosos dessa natureza, eles são irrecuperáveis para a sociedade. Uma vez que foi declarada a semi-imputabilidade dele, a possibilidade de ser posto em liberdade daqui a uns anos, né? Já se passaram dez, em 2008. Nós temos cerca de 20 e poucos aí para o Francisco ser posto em liberdade. Em mim, eu acho. Ele, sendo posto em liberdade, ele vai delinquir novamente. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.